Uma das atividades bem rotineira, no caso se vestir, precisa ser adaptada para pessoas que sofrem uma lesão cerebral ou uma lesão medular. Para quem tem uma hemiplegia, uma hemiparesia, no meu caso, quando eu era acalmado, eu me vestia deitado. Hoje, melhorou um pouco o equilíbrio, eu me passo a vestir sentado, de preferência a roupas leves. Calças de nylon são mais fáceis de se vestir, calça jeans são mais complicadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A freaky celebration of a natural crime And the pleasure you've experienced will blow your mind Everybody will be dancing to the beat on the floor You will encounter situations never thought of before Satisfaction's guaranteed, if you know what I mean And when you walk into that door, it's such a freaky scene I'm thinking in the house tonight's mood Your body's running left to right Why are you afraid to stop the rock? I'm thinking you know why